Cara, você pega Netflix, você vai zapeando, tudo começa ali, você já fala, já sei, já sei, já sei que vai ter o casal interracial, já sei que o cara branco vai ser o grande vilão, já sei que vai entrar um gay no grupo, você começa a traçar tudo, tudo, você começa a entender a história sem ter visto, por quê? Porque você, eu já sei a mensagem que eles querem passar, é apenas por isso, apenas por isso, e eu acho que muita gente nem entende, nem entende, eu acho, você pega o The Boys, que venderam como sendo, eu lembro, nossa, isso aqui é muito politicamente incorreto, porque, não sei, é pesado, é politicamente incorreto, tem negócio de estupro, é completamente politicamente correto, O The Boys é completamente politicamente, esquerdisticamente correto, deixa eu pensar, completamente, o vilão, o vilãozão, o loirinho lá, o vilão, Exatamente, o vilão é completamente nacionalista, completamente nacionalista, é verdade, é o patriota, é o patriota, ele é completamente nacionalista, É, é, o estereótipo, inclusive uma menina, tem uma cena que ela fala, você é o que nós na Alemanha queríamos. Ah, é verdade, que a menina que é nazista. Exatamente, ele é o que queriam, então ele é o nazista da história. É o mal, é. Ele não chega a ter discurso do Hitler, óbvio, só fazem essa semelhança, na verdade o discurso dele é mais próximo do Trump. Eles aproximam ele do Trump. Aí você pega a menina, a lourinha, ela era da igreja, aí ela sai da igreja, eles cagam na igreja, cagam na igreja. A igreja é só corrupção, é não sei o que, é dane-se Jesus, porra, quando ela sai da igreja é que, porra, agora assim, graças a Deus saiu da igreja. É verdade. Então você começa a ver, porra, é a igreja do mal, o outro não sei o que. Não, é o que eu falei. É verdade, ele é mais politicamente correto, eu não tinha parado a pensar. Completamente, ele é muito na agenda, muito na agenda. Aí o outro lá que abusava da mulher, o aquático lá, aí depois ele para, ele vai refletir com alguém e tal. Cara, é completamente politicamente correto, uma das séries mais politicamente corretas que tem é o The Boys. É o The Boys, e é vendido com o outro, é assim, só porque tem, ah, o cara matou a mulher da outra. Violência, violência, violência. É, tem violência. Ah, então ela é politicamente incorreta. Não, ela é completamente politicamente correta. É, e é o que eu falei, eu sinto falta de um negócio que isso aí é só o entretenimento, velho, é só o entretenimento. O Bird Box é outro que é também completamente, tipo, o Bird Box. O do, 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 do. É, tem uma hora que o cara chega a usar a, tinha uma frase, ele saiu um pouco na época do, da eleição americana também. O, um dos caras que é o mais escroto lá, que não quer, eu já vi tem um tempo o filme, é, eu acho que é, eu acho que é ele mesmo, acho que é ele mesmo, eu já vi tem um tempo esse filme. É, uma hora ele usa uma frase que o Trump usava na, ah, vamos fazer, não sei o que, great again. É, fazer a América great again. Ele, cara, eu falei, ele, ele dá o slogan do Trump, o slogan do Trump, e ele é o cara que não quer que ninguém entre no grupo, não quer não sei o que, que é contra, é isso aí não, mano. Exatamente, não quer que ninguém, ele é o cara mais escroto, mais individualista, mais, aí você começa a ver, ela é um casal interracial, a branca com a negra, é, o negro, né, a branca com o negro, é, então, cara, esses dias eu vi uma outra também, que eu até falei, caramba, porra, é, eu tô tentando lembrar, da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, a cena, tô tentando lembrar a cena, o filme eu achei legal, o 2 eu achei legal, e me diverti. Ah, não gostei, não. É, eu gostei, cara. É, bem infantilzão, né. Ah, mas me entreteu, me entreteu, eu falei, pô, aí, legal, beleza, me entreteu, gostei, achei legal. É, e não senti uma cagação de regra também não, não senti não, só uma cena que eu falei, poxa, tem uma cena que, acho que a mulher é leopardo, ela dá uma bicuda no, 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 no bandido lá e tal, e, a propaganda da Nike ali, pega fechado no tênis dela, Nike, ela vem, pá, um pouquinho antes, foca no tênis, eu falei, caramba, achei, ousado, 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 a Nike dá uma bico, mas por quê? Porque era o homem branco assediador. É, era o homem branco assediador, se fosse um negro ladrão no filme, ah, é um ladrão negro, nunca a Nike ia fazer isso, nunca, nunca, mas aí o homem branco assediador, aí tá de boa, aí pode. E tem o homem branco assediador? Tem, acabou de ter o da CBF, tem uma porrada, tem uma porrada, tem um monte, é, e eu gostei do filme, mas o problema é você começar a ver que, caramba, a indústria de entretenimento, ela é 99, tipo assim, eu não vejo problema que tenha coisa de um lado, mas pode ter também, então, do outro, pode ter alguém que não quer, ó, eu só quero fazer um bagulho, não quero vender nada nem de esquerda, nem de direita, eu quero só fazer um negócio, é essa merda hoje que fica Felipe Neto, fica aquele Tico Santa Cruz, fica todo mundo hoje, tem que se posicionar, quem ficar quieto está concordando, meu amigo, vocês podem deixar algumas pessoas simplesmente viverem a sua vida?